Meu Amor Minha terra de agosto desejado Minha pipa de vinho morangueiro Minha noiva de viana, meu brocado Meu jardim, meu recanto e meu canteiro Esta saudade que mata Este bem-cranho que perdura Daquele luar de prata Que rebeixo na conjo Este destino fadista Que marcou o meu passado Por sons e palavras ditas Nos versos do nosso fado Meu país de fados magoados De guitarras em tomo noite fora Misturando-nos acordos e trinados Saudades da família que lá mora Minha aldeia dos pares de namorados Que ao domingo se passeiam pela rua E que à noite se entregam abraçados Jogando-as escondidas com a lua Esta saudade que mata Este bem-cranho que perdura Daquele luar de prata Que rebeixo na mão jura Este destino fadista Este destino fadista Que marcou o meu passado Por sons e palavras ditas Nos versos do nosso fado Esta saudade que mata Este bem-cranho que perdura Daquele luar de prata Que rebeixo na mão jura Este destino fadista Que marcou o meu passado Por sons e palavras ditas Nos versos do nosso fado Esta saudade que mata Este bem-cranho que perdura Daquele luar de prata Que rebeixo na mão jura Este destino fadista Que marcou o meu passado Por sons e palavras ditas Nos versos do nosso fado O meu passado 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 O meu passado